Isaías Nascimento tem uma vida dupla. De dia, ele presta serviços funerários a famílias pobres que perderam entes queridos, muitos deles vítimas do novo coronavírus em Manaus. À noite, ele atua como pastor evangélico que dá consolo em tempos de pandemia. A primeira missão diária é trabalhar no SOS Funeral, um programa social funerário da Prefeitura para famílias carentes. Com mais de 66 mil contágios e quase 3 mil óbitos, o estado do Amazonas está entre os mais afetados do país. A capital Manaus esteve à beira do colapso em maio, quando as mortes diárias subiram 200% e o sistema de saúde estava saturado. Eu tenho que dar uma palavra de conforto para a família. Naquele momento ali do desespero, quando a gente vai tirar o pai, a mãe, os filhos, as filhas ficam desesperadas, gritando, não levam a minha mãe, não levam o meu pai. E a gente tem que aguentar, às vezes nós somos agredidos, nós temos que ficar calados, porque eu sei que dói. Há quatro anos, ele diz ter recebido um chamado e se tornou pastor da Igreja Pentecostal Salvando Vidas. Uma missão que ganhou mais sentido depois que o novo coronavírus chegou ao Brasil, segundo o país mais afetado pela pandemia. Quando pior passar, Isaías pretende retomar a construção de sua própria igreja. Renovado com nossa vida, cheio da presença e do poder do Espírito Santo de Deus.